Oi, gente! Nossa aulinha de hoje, ainda em clima de Páscoa, não poderia deixar de fazer para vocês um coelhinho, ou uma coelhinha, no caso. Ó, bem charmosinha, tá? Vou testar aqui passo a passo para vocês como foi que eu fiz. Tá bom? Então, vocês acompanhem aí o vídeo. Espero que gostem. Não esqueçam de curtir, se você gostou, de se inscrever no canal, tá bom? E, aproveitando, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, que estou no meu cantinho novo. Antigamente, eu trabalhava na cozinha da minha casa, mas agora ainda estou organizando aqui o meu cantinho do ateliê. Aqui vocês podem ver, fiz uma pintura na parede, ó, com um paisagem meio de uma árvore, né? Tem uma gaiola. Então, assim, pouco a pouco ainda estou organizando, mas está quase tudo pronto. E, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo para vocês mostrando como ficou aqui o meu cantinho, tá certo? Enquanto isso, acompanha aí o vídeo na nossa aulinha, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.